Ah sim, eu construí esse aqui que dá mais alimentos, 110 de alimento. Pode melhorar o porto, pode pôr uma guarnição, seremos agraciados com algumas visitas daqui a pouco. Tem outras cidades aqui de Esparta que a gente pode pegar, uma ilha inteira, por que não? Estamos aqui mesmo. Não estou vendo que tem nenhuma presença militar. Então, Esparta, você foi escolhida para começar a tomar porrada. Muito bom. Cidade de bronze, lendário. Mesmo em vidas, aventuras dessa pessoa valente reverberam os quatro cantos de canções e narrativas. Venceu muitas batalhas, aumentou a moral, o tamanho da aura e a influência da região. Brabíssimo. Pode tirar a skin, não vou usar isso. Arremesso olímpico. É assim que aumenta o dano. Tá, Enéas. Que pegou essa de Atenas, muito bom, inclusive. O H-M1 está praticamente sem exército, então usaremos isso a nosso favor. Como Esparta está atacada pelos meus mais novos aliados ali, acho que não é uma facção a se preocupar. É mais a facção do H-M1 mesmo. Então vamos vir pra cá. Sem tempo pra descanso. Já estou vendo o cara recrutando ali. E a guarnição aqui está bem sinistra. Tá. Eros, seu exército também já está recuperado, né? Posso trazer você aqui pra ajudar nesse cerco e depois a gente já pode vir pra essas ilhas aqui. Salamina, Egini e Megara. Sabia que Megara é que eu estou, né? Salamina e Egini nas outras ilhas. E aí, a gente colocou o Ciclope no exército aqui, que é o Marcos. Grande Marcos. E aí, Mago, boa noite. Tudo bem? Obrigado pela saúde. Vamos vir pra cá com o Marcos. Não, calma aí, Marcos. Calma, Marcos. Calma. Esqueci que você estava em marcha. Tá, Marcos está com um exército sinistro. Vou colocar várias carruagens pra ele aqui. Quero um exército. O exército não vai ter nem projeto. O projeto que eu recrutaria vai ser carruagem. No momento eu estou sem madeira, mas depois a gente vai colocar o que eu recrutar mais. E aí, Zoom, boa noite. Tudo bem? Obrigado pela saúde também. E aí, João, boa noite. Olha lá, o Enes ainda não é presidente da Grécia. Não é, mano. Ainda não. Mas está quase. A pedra está curta, amiguinhos. Esse aqui continua sem querer ser meu aliado. Tudo bem. O bom é que está todo mundo em guerra com a Grécia, velho. Estou achando ótimo isso. Macedônios. Eu não tenho amizade com vocês. Mas vocês estão em guerra com os dois inimigos meus. Então daqui a pouco a gente vai ser amigo. Com certeza. E vocês têm bastante povoado também. Só vamos. É só um F5 no chat aqui que às vezes buga a coloração dos nomes. Aí eu fico bugado. Aqui está tudo com a mesma cor. Carion também estava recrutando aí em cima, né? Dá para pegar mais um espadachim? Dá. E carruagem não dá porque não tem madeira. Gasta muita madeira. Mas já tem quatro carruagens. Então está ok. Se bem que já tem um espadachim aqui, né? Cancela aí o espadachim. Vamos pegar a solta de Dardanhos. Se bem que meu bronze também está bem no limite, né? Se eu pegar só esses aqui, ainda dá para manter. Só esses aqui que não. Então, para tapar buraco nesse exército, vamos pegar esse cara aqui. Porque ele persegue bem também. Alguém que eu esqueci. Aparentemente não. Nossa sacerdotisa continua a fazer nossos scouts. Na verdade, a capital da Gomenon é Micenas, né? Estou achando que era Atenas. Não é Micenas, né? Tá, a gente está perto. E agora com o apoio dos troianos aqui, a gente consegue fazer um estrago. Só não pega minhas cidades, hein, meu? Ok, então é só passar o turno. A gente vai pegar a Gomenon aí. 20 unidades. Não vai fazer muito no mar, hein, meu querido. Heitor está chegando ali em cima também. Vamos lá, Heitor. Exército com 9 de Esparta. 9 até que level alta de unidades. Agora vamos lá para a Lícia, facção Sarpedão, ver o que eles vão fazer. Mas aí, faz uma pressa para Zeus conseguir um bônus na diplomacia. Faz o pessoal acertar as coisas que você manda para eles. Mais fácil, claro. Nem precisa, mano. No momento está até tranquilo. Já pegamos as alianças boas. É só ter paciência e esperar as relações melhorarem. Que a gente vai ter mais umas alianças contra a Grécia. A gente vai jogar o mundo contra eles. E no momento eu não estou precisando de muita coisa mesmo via diplomacia. Eu estou ligado nesse bônus do Zeus aí. Eu acho que eles conseguem pegar a cidade sozinha ali. E Pirotis está com um exército de milícias. Não vai fazer muita coisa sozinha, mas você consegue atrapalhar eles. Isso para mim já está ótimo. Esse aqui sim, 20 unidades, level alto. Arpia no exército. Isso eu confio. Emite a missão. Afortunado. Delicados são os fios onde a vida e a fortuna se sustentam. Foi alvo de mal sucedidas ações de agentes. Aumentou a chance de heróis evitar emboscadas. E a chance de sucesso dos heróis inimigos reduziu também. Brabíssimo. Pode vir até aqui, Thor. Deixa eu pegar mais duas carruagens para você aí. É um exército extremamente ofensivo. Eu acho que eles vão querer pegar em campo aberto os heróis de Deneas. Ou será que vão? Não sei. Enfim. Carion, que a gente pode colocar no seu exército agora, meu querido. Põe mais dois desse. Põe mais duas carruagens dessa aqui também. Porque carruagem é o segredo para a vitória. E como vai faltar um slot, outra carruagem. Carruagem mais barata, que eu não tenho tanto bronze mais. Estão montando o exército aqui em cima. Bom, o Heitor vingativo já vai estar ali na porta para se defender. Eu vou arriscar. Eu vou vir até aqui. 95% de chance de emboscada. Para tentar pegar as outras cidades dos caras aqui. É só vir para cá. 95% de chance de emboscada. Vamos procurar esse exército que eles estão recrutando. Aqui, tem um de 15 aqui. Reduzir a moral do exército, por que não? Fracassada. Dependendo da graça, com cada deus você aumenta esse bônus, por exemplo. A do Ares pode tirar mais 10 de lideiros do inimigo. Pode chegar a 20 de lideiros antes que ele tira do inimigo. Sim, a campanha do Menelau eu só tinha lealdade com Ares. Mas, no momento, eu gosto muito da prece de Hera, porque ela machuca os inimigos da minha província. Então, isso é maravilhoso. A gente vai ter no momento limite de equipamento local. Não me ajuda em nada. No momento, acho que eu estou com a prece do Ares. É, atualmente ativo. O que eu tinha feito para brigar com os caras aqui. É isso aí. Tá, agora a gente põe aqui no maratona uma guarnição também. Os caras estão vindo aí motivados. Melhorou o alimento aqui. Aqui em Atenas, pode tirar esse kit de crescimento e colocar um negócio para dar alimento. Porque tem 3 portos e 2 poções de alimento aqui. Aqui, na real, até melhor conseguir outro negócio também de alimento. Kels, vou melhorar você também. Tem uma guarnição melhor aí. Sinto que eu estou a gripar. Por isso que eu vou aumentar a linha de visão. A gente vai ter que ir em algumas cidades gregas também. Beleza, velho. Tudo correndo conforme o plano que eu nem planejei, mas está dando certo o plano. E se o plano está dando certo, é isso que importa. Ah lá. Surpresa, motherfucker. O Orziloco. É, você se fodeu, velho. Sabia que ia vir um engraçadinho aqui, encheu o saco. Ih, veio 2. Bom, não é uma batalha impossível. Tem umas unidades bem sinistras na guarnição dele aqui. Mas, no geral, acho que a gente consegue bater. E a gente está com a pressa do Ares ativa também, né? Então, motivação positiva. Motivação positiva. Motivação positiva. Ok. Temos bons auguros na batalha, então, bora. Ok. O reforço deles não vai vir atrás de mim. Então, a gente vai para cima deles. Mas, vamos na real, vamos esperar as impressões da gente. Deixar eles descansar um pouquinho. Não sei o que é melhor. Quem está atacando é eles, né, velho? A gente espera eles aqui. Fica você aqui na minha linha de frente. Assim, eu consigo ver melhor também o que tem no exército dele, sem me desesperar tanto. Embora, eu vou me desesperar de qualquer jeito, porque eu jogo assim, no desespero. Fica aqui vocês. Vocês aqui para a gente ver aí quando vai dar para planquear. Carruagem lá do outro lado. Enéas aqui no meio da galera. Escaramuçadores. Eu não vi nenhum carruagem de exército deles, então, vocês podem até ficar aqui para incomodar eles. O general deles é arqueiro. Tem mais unidade de arqueiro também. Suave. E aí, Gamenon. Boa noite, tranquilo. Nada pessoal o título da live, viu? Hum, eu vi uma unidade de arqueiro ali, aqui, ó. Arco de Micenas, essa unidade é bem chata de matar, velho. E eu realmente não consigo ganhar desses arqueiros de Micenas na hora de planquear, então, eu vou nos esconder aqui nesse mato. E guardar os cidadãos aí, gregos, atacar a gente. Afinal, eles que vieram para cima. Vou deixar um desses aqui do lado de fora, senão eles vão atacar minhas carruagens, achando que não tem ninguém lá do outro lado. O que que tá rolando aqui, velho? O mosh pit? Vocês não sabem o que estão fazendo? E pega a questão de precisar das carruagens mesmo. Infelizmente, virou crime, porque não dá para esconder as carruagens. Vamos, homens. Mais uma batalha para Enéas. Em reverso, boa noite, tranquilo. Como é que vocês estão? A gente fizeram o que aí? Nesse domingão. Domingão do Faustão, meu! Top 10 formações. Conhece o Legend of Total War? É o Legend of Thor? Se for ele, eu conheço. Jogue lanças neles imediatamente. O Moscou tomou, velho. Conheço, velho. Tá, meus espadachinhos já podem ir ali e fazer o que vocês fazem de melhor, que é chutar umas bundas. Tom, me lança. Tá moscando aqui, tio? Já falei, moscou, tomou. Pega essa milícia aqui. Carruagem, olha o trabalho. Vamos para o outro lado ali. Estou atirando esse cara aqui, olha. Ok, muito bom. Vamos passar o carrinho ali, literalmente. Obrigado com esse teléfono aí. O cara é teléfono. Pode flanquear aqui vocês, espadachinhos. E sobe a música aí, produção. Pode pegar esse cara aqui, velho. É o nome do cara aqui, olha. Telefo. Telefone, velho. Olá, queiros, tudo bem? Boa tarde, boa noite, aleluia. Vamos lá, vocês têm defesa de flanco, né? Nem todos vocês. Maravilha. Desafio divino nele. Pode flanquear aqui, pode flanquear aqui. Agora carruagens, vamos lá. Guarda de H menor ali. Só quero ver ele correndo. Olá, amigos, tudo bem? Cadê meu outro cara, moço? Tá vivo? Tá vivo, acho que é cheio de saúde, velho. Você é louco, ali já estão perseguindo dois também. Você se ferrou muito, mas você está lutando bravamente aí, cara. Parabéns, velho. Caraca, só orgulho, velho. O cara está com quatro soldados ali lutando como se tivesse tinta. Caraca, bravíssimo. Tá, vocês vêm pra cá agora. Pode perseguir esse cara que está fugindo aqui. Não deixem nenhum grego fedido correr. Atrás deles. Tirando esses azagueiros aqui, pode continuar tirando esse cara aqui. Cadê o outro general? Pega lá. Cretão. Um guerreiro destemido. Dardânio jurado de elite. Um homem. Uma máquina. Uma besta enjaulada que matou quatro. Realmente impressionante. Apenas a motivação da vitória da guerra que finalmente acabará para dar motivação a tal homem. De continuar lutando até o último. Suspiro. Zé, eu fiquei sem internet por uma semana. A primeira coisa que eu fiz quando ela voltou foi te assistir. Sentir a sua falta. Ai, velho. Vou falar assim que eu fico emocionado. Obrigado. Fico feliz que você tem internet de novo, cara. É realmente difícil. Eu sei disso. Muito bem-vindo aí, ninja. Estamos aqui passando o carrinho na Grécia, caso você esteja perdido. Só persegui todo mundo aí que foi a guarnição e o exército principal do cara. Mano, o Enéas nem se machucou, velho. Esse era... Falei, velho. Hb1, você não é tão bom assim. É um fracassado. Ficar mandando esses generais patéticos para brigar comigo aqui, velho. Não dá conta do Enéas, não, mano. Não dá conta do poderoso Enéas, velho. É uma máquina. Estou com fome. Olha lá, e fuj tá funcionando aí, Lu. Quer dizer, Mag. Eu ainda vou parar de chamar de Lu. Ih, ali tem 22. Vai fugir alguns, hein. Espero que não, mas vai lá, galera. Confio em vocês, mano. Eles são bravos, velho. Os espadachins são... Mano, esses espadachins é a melhor unidade da Dardânia. Olha essas kills, velho. 144, 133, 89, 97. Esse cara é muito sinistro, velho. Eles estavam brigando na linha de frente, velho. Onde eles deviam estar apanhando, teoricamente. Porque eles estão só segurando ali. É a melhor unidade do Nedanes, velho. Acabou, acho que vai fazer sem fazer nada aí. Vem pra cá. E aqui, como é que tá a perseguição de um homem? Ah, matou seis, já, velho. Cê é louco, velho. Tô subestimando o cara pra vocês verem, velho. O cara é bravo, velho. Enéas, o pai de Roma. Né? Não era no background dele que a gente viu que ele tinha ligação com o Romulo e o Remo? Se eu não me engano. Oh, não, Enéas. Eles vão fugir. Eles vão fugir, Enéas. Faça alguma coisa. Cadê o carrinho que eu encomendei aqui, velho? Tá chegando. Pode acelerar um pouquinho aí. Já foi bastante gente. Porque a perseguição no começo é muita gente vai perseguir. É uma loucura, velho. Eu vou parar, velho. Já pedi um X-Bacon aí, top. Não, vai fugir um monte de lanceiro de escudo, Enéas. Eu não posso desafiar esse, Enéas. É triste. Você quer mesmo que eu fale toda a história de Enéas? Oxe, fala aí. A galera da live vai adorar, tenho certeza. Só eu que quando ele falou, só tô passando o carrinho aqui. Eu imaginei dois caras numa biga com a música gás, 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 tocando de fundo. A intenção é essa. Gas, gas, gas. I'm gonna step on the gas. Zank, eu quero dar medalha pra aquele soldado. A medalha da coragem. Eu daria uma medalha pra ele, se ele não tivesse desaparecido. Porque ele tava sozinho, na unidade. Mas ele mereceu, velho. Soldado desconhecido que lutou até o último homem. Você é o herói, velho. Ih, rapaz. O Aquiles voltou ali pro exército do nada. Agora o Aquiles sozinho que segue batendo no exército meu. Mas ele desistiu. Fracassado. Viu o vídeo do Legend sobre a Blitz, o sistema de diplomacia do Tecóia? Vi, mano. Mas eu não uso o exploit, não, pra conseguir jogar, velho. Eu acho engraçado ver o que a galera consegue descobrir do jogo de quebrado, mas... Eu não uso, não. Tudo isso aqui é suor, velho. Suor e ódio. Que com ódio tudo é possível. Vitor, eu sou obrigado a falar que seu exército tá uma merda, viu? Só falando assim mesmo. Tem um exploit que eu vi também essa semana do Troi, que é deixar as unidades invisível. Do seu exército. Sinistro. Pararam de zoar minha dublagem do Malus aí, obrigado. Foi um ápice de trabalho aquilo ali. Você acha que eu vou esquecer? Valeu totalmente a pena, velho. Pelo meme. Nice. Ih, cara. É ferido minha sacerdotisa. Juramento de aliança. As ansiosas por servir ao decreto. Prova e sua lealdade jurando fidelidade apelante aos deuses. Reduzir o custo de ação de todos os agentes. Iria de Zeus. Danificando minhas cidades. Que esta puta, Zeus? Sabe o que eu tô batendo nos seus seguidores? Isso não é motivo pra eu ficar puto. A Ineos se perdeu aí. Perdeu um turno aqui. Pegar a cidade. É, não é bom. Luta, batalha de cerco, você perde mal galera. Luta, batalha aberta, morreu só um. E esse que morreu, dá pra ser recrutado em qualquer lugar. Que é uma unidade básica minha. Aí, tá aqui. Brabíssimo. Em homenagem àquele rapaz, eu colocaria esse aqui como... Dardanis, jurados, juradinhos, porque eles nunca correm da batalha. São brabos. O que que tem aqui? Alimento e madeira, né? Bom, se tem alimento, normalmente eu vou deixar esse aqui. Pode deixar o tempo diário, não tem problema nenhum. Influência e satisfação também pode deixar. Vamos pegar aqui... Eu não consigo andar, velho. Caraca, a gente tirou meu movimento 100% cara. Caralinha, são os tantes. Enfim. Aqui, pode comprar esse negócio pra produzir bronze. Tem alguém aqui? Não. Eles só tem oito ali, então... Mais uma cidade pra nós. Esse vai faltar Melos. Que tá mais pra baixo. E aos poucos a gente vai chegar na ilha que eu tenho que pegar. Caralinha a cabeça. Todo o império grego cairá. Estamos tomando. Aqui pode colocar... Linha de visão, que a gente tá numa região marítima. Embora aqui tenha alimento, né? Então... Vou guardar a pedra pra tentar conseguir sair. Se bem que conseguir esse aqui. Que vai dar bem mais do que o outro negócio. Forging war. Aqui também pode conseguir esse aqui. Treceito de alimento por turno, foda-se. E aqui é um negócio pra dar alimento. Na província. Aqui a gente joga no modo hardcore, velho. E agora é Heitor. Famosa frase aí da... Referenciando o filme Furo e Titãs. Release the Kraken! Heitor veio se vingar de todos aqueles que zoaram o seu pai. E tá vindo mais um exército ali, ó. O Carion. Mais um exército full elite. Tá se aproximando da Grécia aí. Ele vai desembarcar aqui mais pra cima. Eu falei, Zon. Desiste disso aí, cara. Isso aí é um vício em aposta, cara. Você tem que ter se tratado disso aí, hein. Tá perdendo? Para, mano. Estou com menos um de bronze. Olha que bonitinho. Vai demorar só 27 mil turnos pra eu perder todo o meu bronze agora. Espero que eu acabe a campanha antes de 27 mil turnos. Se não, acabar seria um problema. Tisbe tá onde essa cidade? Ah, aqui. Tem um cara de 15. Provavelmente esse exército de 15 do Ulisses vai ficar... querer me atacar junto com a Guaranição de Nova e esses dois caras aqui. O que seria muito bom, porque eu já me levei a lei de todo mundo. Tem bastante carruagem também. Arqueira ainda. Nossa, vai ser um estrago isso aí. Eu já era pra estar atacando aqui Micenas, velho. Tô triste. Mas a gente pegou o exército grande que ele tinha. Então, menos mal. Beleza. Acho que eu já mandei todo mundo construir as paradas. Já meti todo mundo que eu podia mexer. Agora é só passar mesmo o turno. Vamos dar ali. Não, não dá pra escolher por pessoa a chance de vitória, mano. Mas se desse eu não faria isso. Colocaria 2%. Brincadeira. Então, Ninja. Esse negócio que eles estão fazendo aí é um sistema novo do chat aí que você pode fazer... Tem um sistema de pontos agora com o bot aí do Stream Elements. Esses pontos você pode usar pra resgatar itens. Que você dá exclamação itens aí pra ver o que você pode resgatar. No momento, você consegue resgatar coisas da lógica e a mensagem. Só pera aí, rapidão. Tá, vamos lá. Essa daqui, ó. Não é nem pedra. É um pedaço de uma cidade. Bacana essa aqui. Vamos usar essa bagaça aqui, velho. Vem me atacar. Pois venha. Ai, que belezinha. Os projetos que ele tem eu pego com a minha carruagem. Vai chegar perto. Não, não sou viciado em pedra não, mano. Isso aqui é uma cidade. Eu achei que era uma pedra, mas... É a cidade. Está aqui Heitor, o Vingativo, com toda a sua sapiência e barba. Com seu olhar estático, que ele nem pisca. É realmente uma parada assustadora. Pisca, Heitor, pisca. Heitor. Heitor. Pisca. Meu Deus, eu queria um monstro. Pisca, Heitor. Desafio, tente não piscar com o Heitor. Não pisque. Olhe para o Heitor e não pisque. Quem piscar perdeu. Quem piscar perdeu. Acabei de piscar, inclusive. Pisquei de novo. Quem piscar perdeu. Agora está valendo. Piscou, perdeu. Não pisca. Não pisca. Não pode piscar. Não pode piscar. Não pode. Pisca aí, fodeu. Não dá, velho. Pô, soldados dele pisca e ele não. Caraca, velho. Ele é um monstro, mano. Então, Boazki é um fio atacado por alguém, mas não vejo ninguém. E aqui temos Relâmpago Marquinhos. Na verdade é só Marcos mesmo. Nosso Cíclope. Está aqui ele. Mas é mentira, porque ele tem dois olhos. Mas ele é um Cíclope. E aparece mentira que ele está ouvindo uma música legal. Porque ele está... O cara está meio empolgado. Opa, agora está vindo ali o pessoal. Pois venha. Está carruagem. Vamos pegar um espaço aqui, ó. Para atropelar já os arqueiros dele. Para eles chegarem mais perto. Vamos, chega mais perto. Todas as minhas carruagens se preparam para a batalha. Mais uma tentativa de Esparta. De segurar o nosso avanço. Mais uma tentativa que falhará. Quem está vendo aqui? Centauros Batedores. Não batei nada. Batedores. Pode atirar flecha aí. A vantagem de vocês é que vocês atiram flecha enquanto perseguem. É uma maravilha isso. E os centauros, inclusive, vão ficar vindo para cima da gente aqui. Ah, não. Esse aqui é um Minotauro. Os centauros estão mais para trás. Vai focar o herói mesmo. Ok, vamos pegar aqueles fundais ali que estão atirando na gente. Só vai, só vai que ninguém vai segurar vocês. Segurar uma carruagem é meio difícil. Só os Minotauro sentaram ali como conseguem segurar a gente. Pode atirar flecha neles, mas ataca esses aqui. Vocês também atiram aqui, ó. Arqueiros leves. Os arqueiros renomados ali também. Cada um e um arqueiro deles aí que ninguém atira. Os caras atiram bastante do meu ciclo. Uma das suas unidades não tem mais de uma pedra. Olha a pedra! Ah, se foder, vai ficar jogando coisa em mim. É aqueles arqueiros anomados ali ali todo mundo. Tá, vocês vêm pra cá, a gente vai dar a volta aqui pra pegar eles. É bizarro que os centauros estão fugindo da gente, ao invés de brigar com a gente. Os arqueiros lindos, né? Espadachinhos lacorios, né? Venham, fracassados. Segura esse cara aqui, ele se dizia de atacar só de um lado. É aqueles arqueiros leves ali. Como é que estamos aí? Ah, aqueles sentados batedoros são arqueiros, eles estão fugindo igual louco. Aí você fez merda mesmo, essa escolha de... Não, Heitor Vingativo está fugindo. Como ousa envergonhar seu pai na frente dos gregos. Vamos flanquear ali aquela folhinha diferente deles agora, dando aquela volta marota aqui. Aqui também, pode flanquear. Blau, eles são resistentes a flanco, mas o importante é dar dano. Meu ciclo pode sair daí, está apanhando muito. IOLO! Cheguemos! Mere night! Já chegou a infantaria junto ali. Está chegando mais carruagem aqui. Pode vir aqui, olha. Machadeiros. Caraca, é o Minotauro, mano. Minotauro está dando um pau no meu cíclope. Sai daí, cíclope! Vamos lá! Mere night! Mere night! Pronto!! Mere night! Pega nossa arma, chegue uma chuva de tiro. Mere que seja! Mere que seja! Vai rar! Cíclope! Pega sua língua! Quero que estaria, mere que estaria. Vai me jogar mais uma pedra, vai jogar mais uma pedra! Mere que estaria! Vai cíclope! Por todo o Brasil, por todo o Brasil Aqui é Saigor caralho, toma ai, vacilão Tá, o final dele já correu aqui Demorou um pouquinho só Ele tocou sem vida, socorro Sai dai rapaz Sai dai imediatamente Sai ai imediatamente Sai ai imediatamente Vem imediatamente Eles vão... Vamos, então Vem para o fim do Brasil Ele está indo Vem lá Vem lá Vem lá Sariats Não show nem o pé Eu não peço Eu vou pôr em um brancos Com o que eu tenho Seria? Corte ai Temos a mão É melhor tocar para a caixa mais pesada Quando der Sariats Após o que eu tenho Eu acampanho muito, mas foram bem úteis mesmo assim, skills aqui bem distribuídas. Mas ganha dos meus espadachinhos defensores da Ardânia, não ganha não bicho. Você pode voltar aqui, eu quero perder você também, o outro lanceiro também. Deixa brigando aí, acho que tem bastante vida ainda. Tem um cara fugindo com bastante vida, não apareceu a caveirinha, pegue-o imediatamente. Meu general, morreu? É isto mesmo? Heitor morreu? Heitor, passaria essa vergonha? Não pode ser. Fracassado. Uma das suas unidades ficou louca. Ah, espadachinho. Tomou um provocar. Vocês estão lutando com o que ainda? Só para saber, porque está todo mundo correndo. Cuidado, Cíclope! Estão indo atrás de você com intenções maliciosas. FUNDAMENTAL. Vocês estão lutando com o que ainda estão lutando com os inimigos, sim só para zifirá-los. Eu pergunto com o que ainda está lutando com o que ainda está lutando com o seu inimigo. Já estou atuando com o que ainda está lutando para o que ainda está lutando com o que ainda está lutando. Viram que realmente não dá. Realmente não dá, eu disse. Foi uma vingança meio... Meio...blé, porque o cara morreu. Vamos lá, Marcos, é seu momento. É seu momento, Marcos. Jogue a pedra. Pegou. Lá vai ele. Um homem. Caralho, velho. Por isso que você só tem o olho, porque você é cego que só apoia, né? O Heitor tava Lv1, mano. E aqui é o Ulisses atirando nele também, né? Não foi bem o X1, o Ulisses tava atirando nele, tenho certeza. Trapaceiros. Vamos acelerar. Quando a gente percebe, a gente consegue. É, eu acho que tava procurando aqui os corredores. Tava com mais vida. Tudo bem, aqui foram mais alguns exércitos dos espartanos agora. Muito bom. Aqui tem cinco, dezesseis aqui. Aqui tem cinco, dezesseis aqui. Eu acho que a história do ENES que tá no jogo é quase desse jeito aí mesmo, né? O universo que tá aqui. Agora que você escreveu aí, me relembrou. Brabíssimo. Pai tá vivaço, sai fora. Sai fora. Pai tá vivaço. Aí ó, cê é louco. Pega a reposição, urgente. Pai tá vivaço. Pai tá vivaço. Vem em marcha, morreu. Vem em marcha, morreu. Pai tá vivaço. Pai tá vivaço. Pai tá vivaço. Pai tá vivaço. É, essa cidade realmente deve existir. Vai ter que lutar pra não perder os ciclos na resolução automática. Com certeza. Isso sem dúvida. Que o jogo adora mandar uma unidade especial que você só recruta em um lugar específico ou se matar antes. Iiii, Agamemnon. Iiii, toma o wipe em Agamemnon. Cê é louco, o cara passou o carrinho em você ali mano. No caso o barquinho, que foi no mar. Pô, o Império Romano nosso tá começando bem então, porque a gente já pegou tudo. E Troia não caiu. Os caras nem chegou perto de derrubar a Troia. Renda-se, Agamemnon. Na verdade não rende não, porque eu não vou aceitar a paz de qualquer jeito, então... Nem se você der todos os recursos, porque você é meu rival. Ah, agora entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram. Eu estou entendendo tudo agora. Eu estava cego, mas agora eu estou enxergando. Meu Deus, socorro. Meu cabelo caiu aqui. Você ficou careca. Chanto. Mano, essa facção realmente, ela só recruta o espadachim velho. Quando eu joguei com o Menelau, ela só recrutou o espadachim. Quando eu estou jogando com o Ené, ela só recrutou o espadachim. Sinistro. Porra, Ipirotis. Perdeu ali, velho. Aquela facção do porquinho ali. Eu não sou amigo da facção do porquinho. Tem que fazer amizade. Porque eles estão saqueando terras gregas. Motivação crítica. Heitor vingativo. Como assim, velho? Você está aí, mazica? Motivação crítica. O cara acabou de ganhar a maior motivação do mundo, que foi ganhar a batalha, velho. É um de Javalis de Ulisses. Esse antigo elma é decorado com fileiras de presas de javalis. Que também aumenta sua força e durabilidade. Técnica, mira certeira. Ele não usa ar que flecha, mas enfim. Ele aumenta o armador do herói. Coloca aqui para você um grito de alerta. Por que você ganha motivação? Só para lembrar. Quando você encerra, o turno é guarnecido. Aí aconteceu como povoado. Ah, está tudo bem, então. Ok. Bom, vamos lá lutar então para não morrer o Ciclope nem o herói, né? Rapidex. Tocando aqui mesmo. Não tem tanta gente para defender. Bom, vocês dois. Eu quero que vocês fiquem, velho. Ó. Só para vocês não morrerem, tá? Se vocês morrerem, são os deuses que querem que vocês morram. Fica aqui. Cat team não se mexe. Marcos e Heitor, conversem aí, tá? Mas não se mexe. Ó, vou colocar um carinha para fazer companhia para vocês aqui. Está bem machucado também. Eu vou ecoar, já estou deixando todo mundo na linha lá. Esse aqui também, ó. Carroagem também vou deixar aqui atrás que elas nem serão usadas. Esse aqui também está machucado. Agora sim, very nice. Agora podemos. Matou ele aqui, matou ele aqui. Vamos lá tomar esta bagaça. E aqui é a unidade mais zica dos dardanios, os padachins. O cara nem parece que é tão sinistro, velho. Mas o cara é sinistro. Aí, deixa eu recuar eles lá aqui. Só vocês... Aqui. Retreat! Retreat! Seus guerreiros têm encontrado inimigos escondidos. Saudades emojis novos? Para ter emojis novo eu tenho que ter mais sub, velho. Não é questão de eu querer colocar. Acho que é 15 para ter mais um emote. Eu tenho 11 subs. Acho que é um desistir e não atingirá. Sem desistir e não conseguirá sinistra. Não desistir. Tudo bem, vamos lá. Você está chegando! Viemos chutar a bunda de vocês Espelha! Espelha eles! Nós estamos acabando de capturar as portas! Só para garantir Se eles erraram o pulo é morte! Olha a altura dessa porra! Quantos metros deve ter uma toy dessa? Fazendo com o cara que tem dois, sei lá... Trinta, quarenta? Deixe ninguém vivo! Muita eles todos! Na luz do sol que se põe ao fundo Os troianos invadem as terras gregas Matando até o último deles Todos seus parentes e relações Nenhum sobrará vivo Para contar a história Assim como eles queriam fazer conosco Embora pareça que a gente que está perdendo a batalha Mas não estamos perdendo A gente não quer aqui agora Vem mais espadachins do outro lado Para auxiliar Sinta nossas espadas de bronze Os inimigos acham que estão ganhando mais reforços Surgem No horizonte da torre Não há escapatória Não será morte Mandem um abraço a Hades por mim Fou zoado você não poder venerar a Hades nesse jogo né velho? Porra Hades é mais legal Os monstros tem rank que nem as outras unidades Se eles ganham experiência assim? Esse rapaz correu aqui Vai para onde? Coronos Ih rapaz deixa ele ir Deixa ele ir Coronos vírus na Grécia Aqui não Não Deixa ele ir Não precisa matar ele não Deixa ele ir embora Coronos vírus aqui na Grécia velho Não dá não velho Não quarentena aqui não velho Mata ele para a gente evitar que o vírus seja criado Mata ele é melhor matar Não Deixa ele Tem que matar velho Se ele ficar vivo o vírus vai nascer velho Ele vai conhecer a Corona Eles vão casar Vai ter o Corona 19 aí velho Não não Mata ele Urgentemente Tem que matar Tem que matar Cadê meus carruais aí? Todo mundo Não Não confia que ele morreu Ai morreu ufa Ufa Salvamos salvamos guys Já resolvemos um problema do futuro aí também Ufa Corta eles Fiquei tenso aqui velho Fiquei tenso Morra a Corona Fiquei perto não, matei com o Lancer Ele tava embaixo da muralha velho Esse cara matou de longe Não houve contato com o Corona Nós vamos descer na história Pode colocar uma guarnição aqui Tira esse negócio aqui de madeira Aqui pode colocar uma guarnição Pode... É melhorar esse negócio aqui Pode melhorar a cidade também do alimento Esse aqui pode deixar da influência Tira esse negócio aqui Pode deixar da influência Tira esse negócio aqui Santuário de Zeus É... deixa aí velho Eu tenho que ter graça a todos os deuses mesmo Não é que eu vou fazer esse objetivo, mas... Deixa aí Tá Enéas Você não foi mexida ainda Temos um exército acampando do nosso lado aqui Mas primeiro vamos mexer aqui o Eros Vamos virar para a Corinto Para a vitória Basta algumas cabeças Dizem que você matou um dos Covid's, falta 18 Não falta 18, porque os 18 vieram muito depois Estou matando tipo a primeira geração Este lugar é nosso agora Tem que pôr um martelo e um machado do pai por Lorde Mas eu não sei se tem um martelo para ele É que ele perdeu para a batalha que ele perdeu lá Ele não tem mais o martelo Assim que ele perdeu a batalha eu fui para o inimigo Eu não tenho nenhum, eu tenho um lance aqui Vou botar essa aqui Tem ainda 100 seguidores, hein Anel te prometeu Herói torna-se inabalável Aí brabo Moral para o exército Por que não? Velocidade de batalha para a carruagem É... Tá bom Tem bastante mesmo Cidadária de gel Comentar o alcance de movimento da campanha Top Cinco de alimento por turno na região Por que não? Então... Tem uma pergunta É... Tem que cidade... Que cidade que tem onde fica Constantinopla? Ah... Constantinopla seria aqui em cima, né? Nessa divisão aqui Certo? Ou eu estou enganado? Não, calma Ó... Que aqui é Corinto E aqui é a ilha É aqui, né? Não é? Não é por aqui? Esse meio de geografia está correta Então é aqui, ó Tem a Terco e a Tira É... Essas duas cidades são... Onde seria Constantinopla Então quando recuperar o martelo você bota para ele como se ele tivesse recuperado o que era dele por direito Se eu achar Não garanto Porque isso aí não tem como saber Eu atacaria esse cara aqui, mas sozinho ele não vai fazer nada de ameaçador para mim Poderia vir já pegar essa cidade aqui também, né? Porque eu preciso pegar essa cidade do mar Só que se eu buscar aqui ele vai acabar pegando... A cidade dele de volta, né? Vamos matar ele, vai Só para evitar O cara recuou muito longe Vou ter gastado todo o movimento para ir atacar esse deles lá Melhor não Vamos descer aqui para a gente pegar a cidade dos caras aqui E aqui... Cadê meu general que estava aqui? Cidade de Melos Não estão recrutando ninguém ali, mas tem 16 na guarnição Você não vai alcançar ainda, tudo bem Tá... Tá... Hitor... Mexi o Carion Tá chegando aí Falta um pouquinho ainda Confia, Carion Confia que você chega, velho Hitor... Heitor... Vai descer ainda.. Ele vai descer aqui já Para atacar essa galera que está aqui O Heitor vai ter que ficar um tempinho aí recuperando o exército porque o dele está bem fodido Aqui está o Aquiles, que pode ser que ele me ataque no mar Com o exército dele, é bem provável, na verdade Vamos ver se ele vai ter coragem Corinto, eu não consegui nada aqui Não dá pra conseguir nada, na real Então, deixa assim mesmo Só passar o turno Se bem que deixa eu ver aqui o negócio antes A facção do Javali, que apareceu ali pra mim Acho que é vocês, né? Dessa voz aí, bicho Fazer amizade com ele, que eles estão em guerra com o Esparta E vocês aqui também, velho Vocês não gostam muito de mim Vocês não estão... Nossa, como assim? Não tem guerra, não tem cacor com ninguém Está nem existindo, cara Só está lá paradão Então está certo, né? Só passar o turno O cara que é cold Devia estar com aquela musiquinha do Gas, gas, provável E... Olha lá, o cara que eu fiz recuar Me atacando De graça Ai, ai Então você vai atacar daqui Você tem a unidade que é imune a flanco Mas elas estão machucadas E aqui só tem uma entrada pra você, meu querido Então você terá que passar aqui Para passar aqui Terá que passar pela minha defesa mortal Nenhum mortal que conheça a tática de zang Sobreviveu para contá-lo A menos aqueles que ganharam as batalhas Esses sobreviveram Mas nenhum Sobreviveu Deu pra entender? Pois venha Eu te desafio Clézon Vamos lá, Clézon Todo o Brasil está em suas mãos Não contava com essa Infelizmente eles não tem nenhum arqueiro pelo menos Irreiros de clava Patéticos Honour e dignidade Seu herói está sob ataca Vamos fazer isso Pega esse desgraçado aqui Que acabou com a minha formação Você ligou no que o cara fez? Ele provocou minhas unidades E saiu correndo para o outro lado Para quebrar a formação Olha que desgraçado inteligente Mas esses aqui nem tanto Estão tendo mal dia Vou até colocar uma atrás aqui Fúculhões, vamos lá Segura aí galera do machado A gente vai resolver essa treta Não sei como é que vamos matar a janela dele não Vamos matar esse cara aqui Que é o que vocês alcançam A janela tomou um espírito, esse cara correu Acabou a munição Vem incomodar o general deles Vem incomodar o general deles A gente vai correr o seu morro Então correu a comunidade deles Meu general desistiu da vida É, bicho dá pra matar o cara na carruagem não É muita vida É muita gente Atenção! O que é que é que é que é o prêmio? O que é que é que é que é o prêmio? Atenção! Corte-os! Corte-os! O prêmio está capturando a sua glória da vitória! Não consigo nem incomodar. O que é que é que é que é que é o prêmio? Se não alcançaram o cara ainda... Teria que parar meu exército para recuperar a cidade depois. Acho que ele vai só pilhar e correr porque não tem como ele manter isso aqui com o exército do lado. Uma das suas unidades não tem mais amunição. Vamos lá, precisamos de um general que ele corre. Não corre nada, caralho! Tem de nada. Só pilhou, só veio encher o saco só. Devido até ir atrás desse corno mesmo. Vai fugir em marcha agora, para onde você vai fugir em marcha? Tem para onde você fugir? Você não é tão bom assim Zang, é um fracassado. Só porque eu fiz um discurso mais bonito no começo. Menelau está chegando com um exército de 16 ali. Se ele veio de Esparta, que é o único lugar que ele pode vir ali debaixo, ele recrutou coisa boa. Esparta está montando os melhores exércitos da Grécia aqui. Não é para menos, eu joguei com os caras. Os caras pegaram toda a minha experiência que eu não tenho em Total War. Um momento importante... Quero o discurso do Rei Tel dentro da batalha? É verdade. Não dá, não dá. Não tem entregamento de fundo do Howard Shore, não dá para eu gritar. É impossível. Aretos Vamos lá, Aretos E homem sem camisa Radamanto O cara quer meu ouro? Não A gente tem que jogar as DLC para nos poupar A gente tem que jogar Que DLC? Do Shadow of Mordor? Não, obrigado Pode jogar Eu não preciso poupar ninguém Sofre quem quiser E eu não quero Perdeu as DLC para os Javali ali Se fodeu E sombra joguei exatamente Falei Mordor Desculpa Joga as DLC para sofrer quem quer Mas eu não quero sofrer O amor dos deuses desapareceu Eles já não olham mais para nós Caramba, perdi de vários deuses Triste Triste Você não é tão bom assim deuses É um fracassado Tá, vamos na ordem aqui Enéas Temos o exército do Aquiles Temos o exército do Aquiles Que estava nessa cidade aqui É E está bem considerável grande Aqui eu acho que não estou recrutando nada que presta Então a gente vai aqui primeiro Estão recrutando coisa boa aqui ainda Caralho velho Calma aí Calma aí Que vai ser uma luta ali Eros O que a gente pode fazer aí? Tá, eles estão fazendo um recrutamento em Micenas Que eu imagino que é aqui que está recrutando coisa boa E aparentemente é isso mesmo Então Cerca essa bagaça aqui Acabou a festa Mas por que é que demora tanto para construir as coisas? Tá, Talos Estava fazendo o surf aí também Ainda não Faz o surf agora Traga o duro Massacre-los Nós vamos baixar em cima Traga o duro Traga o duro Não espere a luz Não deixe a luz Ainda não Por que é 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 um ciclo A batalha chamou A presença militar ali Pode pôr linha de visão Pode reparar essa dali Aqui põe essa aqui de satisfação Eu sei que eles são feridos Eu sei que eles são feridos Certo, certo Certo, certo Muito bom Estamos começando aqui pelo Enes Que a gente vai ter que lutar essa batalha aqui Bora lá Enes Esse vi outro herói com o nome Coronas Fake News Vamos A gente poderia atacar daqui Porque os espadachinhos conseguiriam passar até fácil na linha de frente deles Aqui tem entrada também? Tem né Não, só essa aqui Vamos atacar daqui mesmo Tente para sempre Tente para sempre Tente para sempre Tente para os seus ordens Sem hesitação Corre! 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 Tem uma entrada ali que eles deixaram vazia hein Não! Corre! Estimando com a Eu espero que não esteja ninguém do outro lado para eu poder dar a volta tranquilo. Ganheiros de clave e escudo. Vamos testar essa força ai. Lá! Lá! Em boa ordem! A direita! Lá! Lá! Os patachinhos já estão arremessando lança ai extremamente motivados. Para enfraquecer a linha do inimigo. Lá! 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 Surpresa, motherfucker! E a Neza pegou o general deles. Uma das suas unidades não tem mais amunições. Vocês podem tirar um galactalete atrás na série de escudo. Acho que colocaram um general ali, mas não é suficiente para segurar minhas carruagens. Vão pressionar aqui vocês. Vão pressionar aqui vocês. Me desafiei dei leão. Mais um correu, pega aquela galera ali. Seu herói está sob ataque. Ah não mano, pior que tem outro coronas mesmo velho. Ah não velho, tem que matar esse cara aqui velho. Puta que pariu velho, eu não acredito nisso. É um pesadelo que não acaba nunca. É um pesadelo que está Estão prontos! Chorts! Inrelentos! Para o Troi! Troia para o Troi! Troia para sempre! Vamos lá, Inés! Continua lutando com maestria! Mais ou menos, que acabou de apanhar! Toda a unidade deles ali já foi Consegui pegar uns grupos deles aqui Está meio perdido Realmente eles estão focados em ir para o centro da cidade ali agora Eles irem passando Curioso Intriguando Intriguando Mas extremamente distúrbando Com a guerra! Com a luz de Apolo! Os deuses do Olimpo! A luz dos deuses do Olimpo me abençoa! Cairá perante minha lâmina! Dei leão! O que é isso? Meu filho! Sai daqui! Ninguém chamou você! Oxi! O cara veio roubar meu duelo! O cara até correu! Cadê a fair play? Porra, mano! Cadê a fair play, velho? Estamos batendo coronas ali Temos batendo coronas ali Eu sobreestimou suas habilidades Vão, putters! Advanta! Eles vão pagar! O moral desse cara é bom mesmo Não desiste não Pra você... Vem e volta pra cá Você volta pra cá também Tentando fazer uma formação Que eu consigo franquear eles Aqui que tá... Tá chatinho Eu preciso sobreviver pra gente Pra gente lutar contra o Aquiles depois A personagem dele escorreu... Perfeita A personagem dele escorreu... Perfeita O outro sumiu... Acho que ele voltou e escondeu Acho que ele voltou e escondeu Porque eu não matei Agora ela não foi o que é melhor Agora sim, garotinho Isso que é flanqueamento Correram, ali também, lá atrás Vem vocês pra cá Deixa só um perseguindo aí Pega esses caras amostradores ali Esfundar eles, quer dizer Aqui tem os arqueiros se mirar O generadores morreu O generadores está me ignorando É isso mesmo? Quando o cara atacou ali, o cara cagou Atchim a carruagem Juntos sempre Mas cagou Colocar as marcas Assim que der, a gente traz a carruagem ali para dar uma flanqueada. Eu volto para lá. Ele pegou o caminho por cima, ao invés de fazer o caminho mais fácil. A vitória está bem perto de gostar. Pode flanquear esse cara aqui. Tem que pressionar minhas carruais. Achei que vocês iam ficar só olhando para elas. Vem lá, o cara que voltou. Esse cara que tinha voltado, não dei leão. Pode flanquear aqui. Corre um carinha meu que sempre corre ou morre essa unidade aqui. Sempre uma das duas. Mas os jurados e juradinhos estão bem. Corta eles. Agora a gente está chegando para resolver aí. Fica tranquilo. Sim, senhor. Elias! Sem dúvidas. Três unidades lutando. Espírito! Tira a cintura. Se vocês volta aqui. O negócio está louco. Entra os dois espadachos para cá. Você não está imune. Está de pin de flanco. Então... Bora Olá, tudo bem? E aí, olha o Khoronus aí. Você é louco, velho. Não quero brigar mais com esse cara não, mano. Pode voltar com vocês também. Veja o Khoronus! Traga os carregos! Carrega-nos! Fale-se após eles! Sim! Para a vitória! Na terra! Fale-se após eles! 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 Aloque-se após eles! Fale-se após eles! Fale-se após ele! Fale-se após os palachins. Fale-se após eles! Fale-se após os palachins atendendo! A MEDA FLEAR A BATAL! Chato que dessa vez foi um assaltante dardânio, esse é difícil de encrutar aqui embaixo Melhorar a parada aqui do templo, só... ah não, esse aqui é qual que pega? Ah aqui, level 5 dessa Complicated, ele pode atirar, o Aquiles está ali com 19 cidadãos, que provavelmente vai atacar a gente no próximo turno Tá, o resto todo está fazendo cerco, eu tenho que esperar, não tem muito o que fazer, esse aqui também não dá pra fazer nada no momento Madeira... de boa, acabei de criar outro disc, top Só passar o turno agora, de ver se alguém vai querer sair pra brigar em campo aberto dos cercos que eu estou fazendo É um Menelao aí, com seu Exército A Exército está bem boa essa Menelao, eu vou defender isso aqui A vese de quem que uma marca foi aposta A vese de quem foi isso aqui Prima de quem está perca Precisa a guerra Triumfo através das táticas Spears! Eles vão entrar! Aqui Tem que procurar uma unidade Tem que procurar uma unidade Beleza, agora Vocês três aqui Vocês vou deixar aqui Pra dar apoio aqui na linha de frente Essas unidades de lixo deles Ah, todos vocês aqui Tem que procurar uma unidade Estão preparados Trabalhados para a guerra Vou tentar esconder vocês numa árvore aqui Tenta apertado aí pra tudo isso de gente Temos mais jogadores que eles Em boa ordem Fala Felipe, boa noite Obrigado pela presença Eu juro que gostaria de conseguir administrar esse nível de RTS Mas sou uma falha Mas eu também não sou um profissional dos games Eu só me divirto Nem tento ser bom Só jogo Se eu tentar ser bom também não ia dar certo então Se eu tentar ser bom também não ia dar certo então Estou todo espaço aberto que eu não posso usar? É triste Uma coisa importante Em boa ordem 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 Tem auto lavado Sem motos caramuças senão vocês vão fugir Eu vi crescer esse detalhe no holding Por que vocês tão fugindo? 130 motos caramuças Eu vou com uma desnudazinha de frente para atrapalhar E pra cá agora Cheguei na realidade planquear Nem brinca com ele, você não consegue brigar com ele Você pode ajudar pressionando aqui Que ninguém acerta essa camisa aqui Pega esse cara aqui, mata esse cara aqui Essa lança deve vir com muita força Pra ainda ser uma lança, mesmo que não seja jogada rápido O dano seria sinistro Correu ali na galera Correu ali na galera Atira esse cara correndo ali Atira esse cara correndo ali Vamos pro outro lado ali que aqui ta muita zona de perseguição Persegue esse maluco aqui O dano você vai alcançar mais rápido Persegue ali Você pega o dano mais perto Nossa missa tá de parabéns né Ele tava brigando até agora aqui no meio de tudo isso Como é que ta vindo domina lá oi Tô bem alta ainda Tô bem alta ainda Uma flanqueia aqui que ta precisando O general ta botando todo mundo pra correr Tome Vai lá livre Vai lá livre Vai lá livre E aí mineral Pense bem Mineral Só tem um cara vivo que está lutando Estou batendo com o Senhor Mineral Perseguem o que vocês conseguirem e tem sucesso Só tem 4, só tem 1 Tem 20 ainda, pode perseguir mais Correu e acho que Mineral vai agora Se não é tão bom assim Mineral, é um fracassado 6 aqui Se não é tão bom Se não é tão bom Eles vão morrer Não vai! Se não é tão bom Se acelerar aqui agora Só tem Mineral lutando Ele vai ter que desistir Eu não devia ter colocado ele para lutar Corre meu filho, ae Achei que Mineral Achei que Mineral Achei que Mineral A efetar mais a liderança Mas não, ele só tomou 1 taps Quais os principais pontos que você avalia nas unidades para recrutar? Nesse jogo, cara Não sei te dizer 100% Mas por enquanto o que eu uso é Por exemplo, linha de frente Que é para você deixar a unidade já segurando Porque ela tem normalmente defesa corpo a corpo alta Essas aqui Eu recruto bastante nessa facção Por causa da velocidade Essa aqui tem 28 de velocidade Essa aqui tem 44 Essa aqui tem 42 Então elas são boas para se dar a volta Já que não tem muita cavalaria Essas aqui eu uso bastante para flanquear também Porque elas costumam ser um pouquinho rápida Ela tem 28 E o dano de projétil delas é bem alto 40, 24 comparado com o fundaero Essa aqui com o fundaero dá mais dano Mas ele é melhor só contra projétil Enfim, eu prefiro usar essas lances para flanquear O fundaero é bom para você pegar Enfrentar arqueiro Carruagem Para flanquear com alta velocidade Para atacar para os arqueiros inimigos Unidades que tem bastante projétil de elite Aqueles espadachinhos que eu uso Eles são muito bons em linha de frente Porque eles tem um ataque bom Moral alta Armadura alta E eles ainda tem ataque de projétil para flanquear Então é muito bom isso É o que eu uso normalmente Não sei se deu para entender Mas é isso aí Acho que eles não vão ter que matar o menelão Quando fica assim É só uma unidade pro tucano Normalmente não dá nada 800 Não vai dar 700 500 E agora começou a descer bem 500 Mas está muito perto da linha Valeu HM1 Boa noite mano Obrigado pela presença Desculpa ai atacar a sua facção viu Obrigado